E aí pessoal, estamos filmando aqui na Canguçu, aqui ó, os dois lados, não tem como filmar muito assim e mostrar pra todo mundo casa por casa, tá bom? Temos fazendo o que tá aqui ó, não é fácil ó, cada um depois vai olhando as suas casas e achando ali ó, eu não vou falar a casa do nome de ninguém porque eu não sei a casa de quem que tá ali, tá tudo debaixo d'água né? Ó, estou filmando a Canguçu pra vocês aqui ó, estamos atravessando a Campinas aqui ó, e a rua vai pro CTG, tá muito fundo o troço aqui, é coisa de 3 metros de fundura, viu? Olha lá ó, ó aqui ó, depois vocês acham a casa de vocês, eu não vou falar a casa de ninguém porque eu não sei a casa de quem é quem aqui, eu vou chegar aqui na casa da dona Neuza ali ó, ela queria que viesse um gato pra ela, esse gato tá ali Aqui ó, ó, aqui é a do Caio ali ó, tá debaixo d'água, dá uma seguradinha aqui só pra nós aqui ó, dá só uma seguradinha, ó a dona Neuza, a sua casa aí ó, tá nessa situação aí, não tem nenhum gato em cima das casas aqui ó, tá? Não tem nada, tá nessa situação aí, essa é a sua casa meu amigo, tá? E eu não volto tão rápido aqui, porque não tem como a gente tá vindo seguidamente aqui, que tá levantando muita água aqui Fala Mauro! Fala Maurinho! Olha lá o Mauro lá, olha lá ó, só na boa Ó, pessoal é isso aí ó, não sei onde é que tá a casa do cara, do Silvio, ô Silvio, olha onde é que tá a tua casa Silvio Olha aí, eu não sei, enxerga aí, eu não sei qual é a tua casa, na verdade, mas a situação desse lado é essa aqui, na frente da cancha aqui que tu falou Deve ser por aqui, não enxerga a casa, viu? Não enxerga a casa, então aí a situação aí ó, na Canguçu Onde é seu coberto? Oi! Pode ir Ah, essa daqui tem um gato Oi! Já filmei, já filmei a dela, já mandei direto, já mandei, já mandei pra ela Não tem gato nenhum em cima do telhado lá, não tem nenhum Prontinho Ó Podemos ir reto lá que eu vou filmar Pode ir reto, vai reto Vai reto, vai reto Olha a correnteza aí Vai reto, irmão, dobramos na outra lá em cima lá Aqui continua sendo a Canguçu Ó, tem correnteza aí ó Muito fundo Muito fundo, gente Olha a casa de vocês, cada um olhando a sua casa aí Que eu não tenho que identificar a casa de cada um de vocês Cada um identifica a sua aí Tá? Tá complicado Muita água pra esse lado aqui Tá? Eu tô tentando fazer o que posso aqui, gente Mas não é fácil, viu? Já tô encarengado aqui, porque tá com os pés dentro da água aqui, né Mas tô fazendo o que dá Tá bom? Olha o estado de desfio aqui na Canguçu Aqui ó Do lado do Jesus aqui ó Nós estamos fazendo o que dá, gente Ó Depois eu passo pra vocês aí Tá bom? Pra baixar tudo mesmo Vou fazendo Ó Essa é a situação da Canguçu Aqui ó Tá gente, ó Nem tô atirando Tô continuando com a câmera Porque Tá ruim por causa do sol aqui Pra mim chegar aqui Tá? Essa é a situação Pra Jesus O Tim Lá ó Tá tudo a mesma coisa aqui, ó Eu não subo pro lado de vocês aqui, Tim Ó Tá? Ó Aqui é a situação ali, ó Tá lá mitosa Vai demorar Isso aqui vai demorar Vai demorar muito A Parar de Esvaziar isso aí Gente Tem um negocinho ali Tá levantadinho Olha aí, ó A Rua do Férgio Tá aqui, ó Olha a situação aqui Da Santa Catarina Tá? Continuemos aqui na 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 Canguçu Ó Cada um identifica a sua casa Porque eu não sei onde é que é A casa de cada um Eu sabia antes Agora eu não sei, né? Olha ali, ó Casa de baixo Tá água que aparece Só a cunheirinha aqui Não sei se não é do Jesus Não sei De quem é que é, ó Ó Vão olhando Vão lá Até um caso de pastelhado Pra mim quebrou Aqui tá feio É Aqui tá terrível Vai lá pra entrar Lindo da flora Aqui é a situação, gente Cada vez mais fundo Tá bom? Bom Deuku Alô, moto Aí é o Cangu começou Alô, moto Oci Oci A casa de aqui Oci A Baiana A CIDADE NO BRASIL